Ai! Que canseira! Como que você entrou, Fernanda? Eu fiz a cabeça do porteiro. Ah, você fez a cabeça do porteiro? Eu fiz. Isso que eu falei pros seus erros. Ai, que canseira! Amiga do céu, eu vim correndo aqui na sua casa, hein? Ai, que longe! Sabe o que eu tava pensando? Você podia fazer minha unha, né? Ai, que encardida que tá! Deixa eu ver se... Tá com o pé na cortina, Fernanda vai sujar. Ai, amiga, mas eu põe lá. Na minha casa ninguém liga. Na sua casa, Fernanda, é na sua casa. Ai, tá bom, você é muito chata, meu Deus. Eu tô acostumada com você. Não, você sabe que aqui eu não preciso fazer isso. Você é minha amiga, né? Ai, que frio, amor. Ai, você é sua amiga, né? Ai, eu vou pegar um coberto mais bonito. Não, eu pego! Eu pego! Eu fuço lá e eu sei onde tá, tá? Fica tranquila, faz um cafezinho pra mim, Aproveita aí, tá bom? Que é esse gesso friou. Ai, ai, tá no mesmo quarto, né? Vamos fuçar aqui. Trocou o quarto, Fernanda. Trocou o quarto, não esquenta. Ai, eu peguei essa aqui. Amiga, essa é a minha coberta. Ai, é por isso mesmo, eu gosto dela, sabe? É, ela é quentinha, né? Só que essa coberta, amiga, ela é meu xodó. Ai, eu sei, é meu também. Esqueceu que a gente é best friend? Ai, é verdade. Tudo que esse é o meu. A gente é best friend. Ai, é quentinho. É verdade. Ai, é bem confortável ela. Ai, amiga, acho que eu vou posar aqui hoje. Muito boa. Você é engraçada, hein, Fernanda? Você me faz rir às vezes. É, vai posar. Vai posar. Ai, tô de uma fome. Você fez o café? Não deu tempo, né? Porque você foi tão rápido. Acredito que deve ter forçado tudo, né? Eu baguncei algumas coisas, mas depois você arruma, né? Eu vou pegar alguma coisa pra comer. Eu vejo. Vamos lá, vamos lá. Eu tô fome. Vamos lá que eu vejo alguma coisa pra você comer. Ai, aqui tem alguma coisa bem gostosa, viu? Ai, muita fome, né? Meu Deus, como é que faz, né? Ai, eu não vi uma coisa pra você comer aqui. Tranquilo. Ai, deixa eu ver o que sente bom aí. Eu vou ver pra você. Deixa eu ver, amiga. Ai, eu vou com manga. Que bom que você lembra de mim, amiga. Eu tô guardando essa manga pra mais tarde. Pra mim, né? Ai, você é demais, amiga. É pra você. Ai, eu adoro comer manga, sabe? É. Quer comprar uma manoquinha? Pode pegar. Aham. E eu quero um copo também pra mim tomar café. Ah, você quer um copo também. Quero um copo. Deixa eu te falar. Vou falar. Aquela sua, amiga, lá, eu não gostei não, tá? De qual, amiga? Eu tomo na xícara, não. E copo assim. Na xícara. Na xícara. Na xícara. Entendi. Aquela sua amiga sem noção lá, como que é o nome dela? Kathleen. Você nem conhece ela direito, Fernanda. Ai, eu não gosto da Kathleen. Você não gosta de ninguém, né? Ela não gosta de mim. E se ela não gosta de mim, ela também não gosta de você, entendeu? O que que tem a ver eu com você, Fernanda? Nada a ver. Você é uma pessoa ou sou outra pessoa? Amiga, você não tá entendendo. A gente, praticamente, a gente é uma só. Porque a gente é muito best friend, sabe? Não, a gente é best friend. A gente não é a parede mulher que é só uma carne, não. Eu sei, amiga, mas é que é quase a mesma coisa, entendeu? E eu acho assim, ó, que tipo... É a sua amiga. É muito sem noção, cara. Nossa, acho que você não deveria ser amiga dela. Ah, qual das amigas você tá falando, né? A Kathleen? Uhum. Nossa, amiga, agora eu entendi o significado de um cão chupando mandal, hein? Isso é muito engraçado, amiga. Tipo assim, aquele namorado eu também achei bem sem noção. E eu vi ele olhando pra lá das meninas, sabe? Eu acho que ele trai ela. Nossa, como você é conclusiva, né? Tira conclusões assim, então... Ele olhou pra mim. Ah, pra mim com cara de safada. Ah, ele olhou pra você assim, tipo... Tá admirando? Foi isso? Será que não foi por outro motivo? Uhum. Olhou pra mim e fez uma cara de tarado. Tarado. Coitadinha chifruda. Ah... Muito chifruda, cara. Sério. Se eu fosse ela... Sei lá. Ela podia dar o troco, né? O troco, sabe? Porque o troco, nada melhor. E o troco? E outra... Sabe o que que eu vi? Ah, não. Acho que isso eu não vou roubar o pé. Amiga, muito boa essa manga cara. É, maravilhosa. Ah, o pano. Fernanda, é o pano. Opa. Hum. Ai. Tá meio alegria no fundo. Ai. E eu acho que... Hum. Eu vou jogar essas cascas aqui. Ai, obrigada. Fernanda, por favor. Não, Fernanda. Meu Deus do céu. Tá, então tá aí. Hum. Sabe aquele amigo lá do seu marido? Ah, o que que tem? Bem bonitinho, né? Ah, ele é... Ele é... Ele é bem bonitinho. Vai, pano. Tá. Cara, é a melhor manga que existe, sério. Ah, eu percebi. Comeu em cinco minutos, né? Hum. Hum. Obrigada. Vamos lá. Ai, amiga, então foi isso, sabe? Eu fiquei mais triste assim porque eu tô mais tempo que ela na empresa, né? Faz cinco anos que eu tô lá. Aí eles promoverem ela pro conselho administrativo pra mim ficou... Nossa, eu achei muito injusto, viu? Ai, eu também. Ai, dá até vontade de ir lá e falar um monte. Ah, mas não compensa, né? Não compensa, Fernanda. Eu vou caçar briga por alguém que já foi promovida. Eu vou falar com o chefe e ele... Ficou lá cinco anos. Ai, nossa. Eu acho isso muito mancado, sério. Muita falta de consideração. Por que você não sai de lá? Por causa disso, amiga. Imagina, cinco anos que eu tô na empresa. Daí agora sair, procurar um novo emprego, começar tudo de novo. É verdade, muito chato mesmo. Ai, eu tô tomando a mão. Tem. Ai, amiga, eu tinha muito necessário aqui. Não, eu também, mas... Ai, amiga, olha só o que eu fiz. Molhei tudo. Ai, desculpa. Vamos secar. Pega o secador e a gente seca. Não, amiga, eu vou pegar uma blusinha sua lá. Não, amiga. Seca rapidinho. Pega o secador e a gente seca. Ai, você sabe que a minha fica molhada, né? Eu pego lá rapidinho, não tem problema. Daí eu levo a sua blusa embora e te devolvo outro dia. Ah, é, né? Vou pegar a verdinha que eu adoro. A verdinha. A verdinha nova, Fernanda. A verdinha. Eu amo a verdinha. Ela é muito linda. Ela tem toda radiante e brilhante. Maravilhosa. Já saí sem mim, né? Licença. Tô entrando. Fernanda, hoje não dá pra sair junto, amiga. Hoje eu vou no médico. Com uma consulta particular. Se fosse pra ir pro shopping, eu tinha te chamado. Você sabe que eu sempre te chamo. E desde quando você esconde as coisas de mim? Nossa, eu conto tudo pra você. Até quando eu vou no ginecologista. É sobre... É... Nesse lugar que eu vou hoje. Então, mas... Eu vou junto. Ai, amiga, eu preciso ir junto. Porque eu tô muito sediada. Eu queria sair, sabe? Por favor. Fernanda, você vai ficar escutando o ginecologista falar que... Amiga, mas eu sou mulher como você. Como é? Mas eu preciso saber da minha vida particular, né? Ah, mas eu conto tudo da minha vida pra você. Tá bom, Fernanda. Por favor, amiga, deixa eu junto. Ah, mas uma coisa. Deixa eu dirigir seu carro? Eu sempre quis dirigir seu carro, amiga. Ele é tão lindo. Fernanda, você tirou a carteira tem um mês só. Então, por isso mesmo, eu quero saber como é dirigir um carro. Porque meu marido não deixou eu pegar o carro dele ainda, sabe? Por favor, amiga. Lembra do favor que eu fiz pra você? Se eu deixar você dirigir meu carro, você promete que quando você vir aqui, você vai me avisar? Por quê, amiga? Você não gosta da minha visita? Eu amo, amiga. Eu amo. Só que eu quero que você me avise pra mim que tá pronta te esperando. Pode ser? Ah, pra você fazer bolinho, café. Aviso sim. Só que daí eu vou exigir mais coisas. Tá. Eu vou exigir torta de limão, de maracujá, bolo. Aham, vamos que eu tô atrasada. Vê se toma cuidado. E trata e cumprir a tua promessa, Fernanda. E você acha que eu não vou cumprir? Eu acho, eu acho que vai sim. Nossa, você acha que eu sou o quê? Sou uma mulher de palavra. Ai, quase quebrei. Ai, vamos lá. Ai, amiga, não liga. Ai, deixa eu colocar o endereço, né? Porque... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só da ré, né? Só da ré. Opa! Fernanda! Pera aí. Nossa, que sensível! Ele é sensível. Vamos lá. Ai, amiga, mas eu fiquei muito feliz com essa notícia. É, mas não vai estar aí contando pra todo mundo o que você acabou de descobrir, né? Meu Deus, por que você não me contou antes? Justamente porque você é uma boca de gamela, né? Conta um negócio pra você e você sai espalhando pra todo mundo. Não, mas é que eu só conto pra Dudinha, pra Giovana, pra Maria... Esqueça essa Dudinha, Giovana. É entre eu, você e o meu marido. Vê se eu não sai espalhando. Mas e só pra Dudinha? Não. Amiga, mas é fazer essa fertilização aí. Você sabe que você pode ter até 11 filhos, né? Você vive no mundo da lua, né? De uma vez. Você assiste o exemplo do dia? Porque sua mente é muito fértil. É que eu vi no jornal esses dias que a menina engravidou de 6. A menina, a menina, eu não vou. Imagina você de 6, bebê. Ah, tá. Eu mando 4 pra você cuidar. Ai, te ajuda. Eu posso vir aqui todo dia. Eu posso até cuidar com você. Não, eu preferia cuidar dos 6. Ah, entendi. Você gosta muito de criança, né? Gosto, gosto. Mas você não pode ter normal, não? Claro que eu posso. Só que eu preferi ter gêmeos pro serviço ser menor. Vem os dois e a gente cria ali e pronto. Entendeu? Mas eu ainda acho que você vai ter uns 4 então. Tá, tá, tá. Mas não mudando de saco pra mala, eu quero minha blusinha de volta, tá? Então, é... Eu ia pedir ela pra mim. Você pode me dar? Não. Toda blusinha que você vê aqui em casa, você... Você já percebeu que você sempre se suja quando você vem aqui? Quando você vem aqui, você se suja e leva uma blusinha. Acho que já tem um estoque meu na sua casa, né? É que suas blusinhas são muito lindas e você tem um monte. Você nem usa. Eu nem uso. É, essa aqui você tá usando também porque é só agora. Ah, não significa que não são minhas, né? Por favor, amiga, dá só mais essa pra mim. Eu não pego mais nada. Tá, Fernanda, tá, tá. Não esquece da promessa que você fez pra mim no carro. Tá bom. Sabe, é... Eu vi que você tem 3 bolsas e olha aqui a minha, arrebentou a alça. Não, isso não. Amiga... Não, 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 não. Olha aqui. Amiga, só dá uma olhada aqui. Não, Fernanda, eu já vi. Não, não, não. Não tem, eu não tenho mais bolsa. Minha bolsa é mentira. Mas eu só tenho uma. Olha aqui que você tem. Tá bom, eu vou lá e pego. Não vai pegar. Hoje não. Tá bom. Mas a blusinha é minha. A blusinha é tua. E eu peguei caro nessa blusinha, tá? Por isso mesmo. Deixa eu te contar um negócio. Da dudinha. O que é que tem? Hummm... Você não sabe que eu descobri. Hummm... Mas hoje tá quente, hein? Meu Deus do céu. Oi, Lucas! Quanto tempo! A Maria tá aí, cadê ela? Ei, como que você entrou de casa? A Maria tá aí? Ah, nada. Ela saiu. Verdade. Ei, como você entrou? O porteiro deixou entrar. Eu vim aqui todo dia. Você vai entrando desse jeito na casa dos outros? Ah, não. Mas é que eu sou a melhor amiga da Maria, né? Daí não tem problema eu entrar. Ah, mas eu acho que é melhor você ir embora porque ela saiu. Vai demorar pra voltar ainda. Vai pegar bem nós dois aqui, né? Ah, não. Eu não ligo. Você é meu amigo. Você sabe disso. Não tem essas coisas. Não, mas a Maria não tem ciúmes da gente. E assim, ó. Eu queria falar uma coisa pra você, Lucas. É muito importante, sabe? Sabe a Kathleen? Eu não conheço a pessoa. É bom até que a gente tá aqui pra gente conversar. Se eu fosse você, eu pedia pra Maria parar de andar com a Kathleen. Tá. Ela fala mal de você. Fala mal da Maria, sabe? Só faz o escarcel. Eu não ligo, tá? Você tem que ligar. Ó. Escuta aqui, Lucas. Escuta aqui. É muito importante. Sabe? Eu falo pra Maria. Você é minha melhor amiga. Não a Kathleen. A Kathleen não se importa com você. Eu falo isso pra Maria. Ela não me escuta. E ela vai te escutar. Olha. Lucas, por favor. Olha pra mim. Fala. Pra Maria. Licença. Lucas, é importante que eu tô te falando. Eu não ligo. A minha esposa, ela sabe o que faz. Tá bom. Você não tá entendendo, Lucas. Você tem que falar com a Maria. Olha aqui, Lucas. Lucas, pelo amor de Deus. Me escuta. A Kathleen, ela é uma idiota. Lucas, você tem que... Por favor. Ela não tá entendendo. Você tem que falar com a Maria. Ela não precisa. O que tá acontecendo, Lucas? Que que é isso? Essa maluca aqui, ó. Dentro da minha casa, você entrou sozinho? Não, mas é porque a gente... Lucas, fala pra ela. Lucas, vem aqui. Ele também não gosta da Kathleen. O quê? Fala, fala pra mim. O que que você tá fazendo sozinho com essa mulher aqui dentro? Ele não gosta da Kathleen também. Você deu pra ligação pra entrar na minha casa? Do nada. Não, o porteiro não tem mais domínio sobre ela. A nossa porta, então. Ela vai entrando. Eu, eu. E você, ao invés de tirar, você tava gostando, né? Ela tava me tocando o que que você queria que eu quisesse. Você queria que eu quisesse. Você queria que eu quisesse. Você tava saindo. Você ficou ali na hora. Você ficou pra cima. Parabéns pela infertilização. Você falou pra ela. Nossa, que amigona, né? Eu também. Ela se enfiou no carro pra ir junto. Ela se enfia no carro pra ir junto. Ela se enfia no carro pra ir junto. Fala pra ela da Kathleen. Fala pra ela da Kathleen. Fala pra ela. A Kathleen. A Kathleen. A gente vai conversar, hein? Fernanda, Fernanda. Ela não gosta da Kathleen também. Eu falei. Você prometeu que vinha avisar quando vinha. Por que você entra assim com o marido sozinho? Eu tava passando aqui na frente e eu tive que vir aqui, entendeu? Fernanda, me escuta. Você é uma invasiva. Você é folgada. Você é sem noção. Quando você nasceu, a noção passou bem longe de você, né? Chega na minha casa. O que você tá falando assim? Pega a coberta na hora que quer. Come na hora que quer. Entra aqui na hora que quer. E ainda por cima com o meu esposo. Não dá pra tolerar. Isso não dá pra tolerar. Você não tá imaginando coisa não, né? Tô imaginando sim. Como que eu chego aqui, pego vocês dois juntinho. Você quer o quê? Maria, mas eu gosto tanto de você. Eu só queria falar pra ele e dar quieto pra te alertar. Não tem senso de mim. Olha a minha cabeça, Fernanda. Você é uma sem noção. Você é uma sem noção. Olha, esse tempo toda de amizade eu nunca falei nada porque você sempre me escutou. Eu sempre fui amigona. Mas não dá. Não dá, Fernanda. Não dá. Você tá falando assim comigo. Você nunca falou assim comigo. Eu e o Lucas brigando por causa da tua causa. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Lógico que você vai embora e eu não quero mais que você venha aqui. Você só causa conflito na minha vida. Se eu ir embora agora eu não volto mais. Não me importa. Não me importa. Não me importa. Não me importa. Sem noção. Vê se repensa antes de fazer as coisas. Se é pra ser assim, então tá bem. Sem palavra. Você é uma sem palavra. Lucas. Lucas. Eu quero saber... Se você for falar daquela mulher pode ir pro quarto, tá bom? Eu quero saber o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Tava resolvendo as contas nossas. Tava resolvendo o BO da casa. E do nada essa mulher entra aqui. E por que você não falou nada? Por que você não tinha... Eu não falei nada. Ela já fez amizade com o porteiro. Não bate na porta. Isso. Que falta de respeito. Falta de educação. Essa mulher invasiva. Que amizade é essa que você tem? Mas não precisava ter ficado sozinha com ela lá embaixo, né? Ela tava me segurando, me agarrando. Você chegou bem na hora. O que você queria que eu fizesse? Tocasse nela? Emporrasse ela? Na condicionada entre vocês. Claro que não. Ó. É o seguinte. Ela pega suas roupas. Ela pega comida na geladeira. Ela não tem respeito. É uma... É uma desastrada. Entendeu? Porque vive aí jogando leite nas coisas também. Entendeu? Ó. Se eu fosse você, eu... Eu não ficaria mais com essa amizade. Mas eu gosto dela. Ela me escuta. Ela tá comigo faz tanto tempo. Antes da gente casar, a gente era amiga, sabe? Muito tempo mesmo. Maria, é o seguinte. Eu não quero essa mulher aqui em casa. Porque parece que toda vez que ela vem aqui, de noite a gente tá discutindo. Entendeu? Você pegou e falou do negócio do nosso filho. Nossa, você... Não, não foi o que eu falei. Você é bem sem noção, hein, Maria. Eu tava saindo de carro, daí ela entrou junto. Olha, eu não quero mais que você tenha amizade com sua mulher. Entendeu? Acabou. Mas e se eu voltar a ser amiga dela? Você vai aceitar? Você prefere o quê? O seu casamento ou a amizade? A escolha é a sua. Dá licença que eu tenho as duas mais coisas. Tchau, tchau, tchau. Amém.